Então tá tranquilo, vamos nessa, vai entrar um cara aqui, opa, 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 nossa senhora, vivemos! Meu Deus do céu, daí sim, cara! Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí, galera, agora estou chegando nesse vídeo, queria estar trazendo esse game para vocês, sempre, essa WT4, e, mano, dessa vez mais um desafio insano aqui no canal, e, curiosidade, o desafio de hoje foi proposto pelo Manu Otávio Alexandre, ele falou o seguinte, o comentário dele vai estar aparecendo na tela agora, agora já, desafio vocês jogaram com uma pistola sem parar de correr e não se esconder em nenhum lugar. Então, vamos nessa, chamei aqui, né, nada mais, nada menos que a M1-911, sem parar de correr, na correria, vamos que vamos! Ah, só tem um detalhe, quando você vai atirar, o seu personagem, o seu avatar, ele para, não é que ele para, mas, é, ele, ele diminui o ritmo, entendeu? Não vai dar para você chegar no lado do cara correndo e chamar ele na bala, mas, vamos correndo, cara, sem parar, insanamente, eu acho que tem um cara ali, opa, não consigo nem, eu não posso nem virar, porque senão o meu personagem para, então, vamos que vamos, na correria, o bagulho vai ser frenético mesmo, vamos que vamos, vamos nessa, opa, opa, tem um cara aqui, opa, opa, vamos por aqui, acho que foi para cá, hein, foi para cá, vou ter que parar para carregar também, tem umas coisas que não dá para te fazer só na correria, mas, vamos fugir, vamos fugir daqui, porque está vindo muito cara para cá. Ah, na correria, dá para, dá para você carregar de boa, então, então está tranquilo, vamos nessa, vai entrar um cara aqui, opa, 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 nossa senhora, ali vemos, meu Deus do céu, daí sim, cara, que red shot, opa, 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 nossa, ali vemos mais um, caraca, boa, boa, insano, não vou para aqui, eu não vou para aqui, deixa eu vir para cá, porque senão vai ferrar para o meu lado, vai complicar para o meu lado, opa, 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 nossa senhora, ajuda a minha nação, vamos que vamos para o outro lado, porque o bagulho está louco, cadê, cadê, está aqui, está aqui, está aqui, ah, meu Deus, acabou a bala, acabou a bala, eu não posso parar, não posso parar, foge, 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 caraca, isso aqui é muito louco, mano, caraca, show de bola esse desafio, show de bola, vocês estão vendo que eu não estou parando, mas, eu, às vezes, eu vou me resguardar, né, cara, ele falou para não se esconder em nenhum lugar, mas, às vezes, dá um passo atrás, um passo à frente, é normal, cara, conseguir levar nessa leva aí, dois kills até, é muito, muito difícil, porque se você mirar, você para, você, e ele falou, sem parar de correr, então, se você mirar, você para de correr, então, você não pode nem mirar, você tem que jogar mais ou menos, opa, nossa, você tem que jogar mais ou menos no hipfire, cara, mais ou menos no hipfire, e pior ainda, porque você não consegue nem parar o seu personagem para atirar, para tentar meio que mirar o hipfire, mas, beleza, beleza, tem um ali, tem um ali, boa, boa, mais um aqui, mais um para a fila de morte, mais um para a cova, vamos sair para esse lado, porque aquele outro está embaçado, meu Deus, cara, lá da riba me matou, excelente, cara, é excelente, tem 10 mil caras para ele achar no mapa, ele acha logo eu, mas, beleza, cara, ah, outra coisa que eu quero falar para vocês, mano, os caras estão falando aqui agora, olha o Freg do Guarujá, a gente está aprendizando aqui do Mano Erinaldo, Rafael, vamos sair, vamos sair, Rafael, Maciel Bruno, tá bom, o Mr. Satan, está toda agudizada aqui, né, e agora há pouco, o Rafael Caveira, ele pegou, nossa senhora, o cara estava de saiga, o Rafael Caveira pegou e falou, ô Freg do Guarujá, mano, meu Freg está muito ruim, está muito lixo, mas, fiquem tranquilos, não é porque eu sou no bom assim, é porque, cara, desafio é foda, desafio é foda, e é muito difícil eu ter um tempinho livre, às vezes, para jogar, simplesmente jogar, sem gravar, sem estar gravando, isso está bem chato, porque eu não estou jogando como eu jogava antes, dois vezes por dia, é muito tenso, é muito tenso, é muito trabalho, tá, e às vezes você não tem tempo de jogar, cara, de jogar para, ah, filho da mãe, camper do caramba, ah, mano, vai tomar danoninho na tua casa, e depois tu vem jogar o Battlefield, tio, porra do caramba, aí é para lascar, e, cara, ultimamente é muito corrido, então às vezes eu não consigo jogar, simplesmente por jogar, sem, sem, sem estar gravando, e é complicado, e sempre quando eu vou gravar, normalmente é um desafio, ou o mestre das armas, e as armas estão com armas, as armas que estão vindo no mestre das armas agora são armas que eu não gosto, são armas que eu nunca joguei na vida, tá, então é muito complicado, cara, meu frag cai, meu frag vai lá embaixo, meu KD ficou horrível, mas é por conta do canal, tá bom? Opa, nossa, eita, vamos que vamos, vamos, aqui, 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 ah, nossa, faltou bala, bem na hora, meu Deus, matemos um e tem um lag louco, 4 barra 5, 4 barra 6 agora, difícil pra caramba, eu quero agradecer o mano Otávio Alexandre, que mandou esse desafio aí, apesar de ser difícil, e bem complicado, é um desafio muito louco, é um bagulho que eu nunca tinha visto, né, ninguém falando, ninguém comentando, por isso eu trouxe aqui pro canal, é algo diferente, então vamos nessa, tá vindo o cara por ali, então eu já vou sair aqui pela, pelo esse cantinho aqui, vamos ver se a gente encontra aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, ah, nossa, mano, os caras são tudo de 12, cara, putz, caraca, daí é ruim, mano, daí é ruim, o cara aí de, de M10, o outro de Saiga, o outro disso, outro daquilo, e eu de pistolinha na correria, de pistolinha, opa, deixa eu opar aqui, aí, de pistolinha na correria, daí o bagulho fica louco, mano, daí o bagulho fica louco, não tem como não, opa, opa, nossa, daí sim, vamos que vamos, vamos levar um double kill, ah, mano, droga, 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 o ruim é as balas, cara, o ruim é as balas, 5 barra 8, é, é muito ruim de, de, porque você tá correndo, você tá mandando bala, não quer nem saber pra onde é que tá indo as balas, e você acaba dispersando muito balas, e a M1, a M1 911, cara, só tem 8 balas no pente, então, é tenso, ou você leva o cara ou você morre, e outro que você tá na desvantagem com todos os outros players, porque você tá jogando com a pistola, mas, desafio é desafio, opa, o cara tocou um míssil teleguiado aqui, opa, o cara tá vivo, beleza, mataram, opa, tá ali, tá ali, tá, ó, dois, até vou desistir, até parei, parei no meio do caminho, porra do caramba, bem feliz que tava vindo um cara ali, eu ia tentar pegar o cara, mas parece dois, aí é pra lascar mesmo, mas, cara, o negócio é o seguinte, gameplayzinha aí, ao vivo, pra ralar mais ainda, o cara tá me esperando lá, não vou meter a cara pra ele, só pra deixar de ser trouxa, vou tentar ir por esse lado, pra ver se eu pego alguém pelas costas, não, aqui não, beleza, aqui também não, putz, putz, cara, é difícil, mano, é difícil isso aqui, mas beleza, tamo indo do negócio, vamos, vamos, ó, o respaldo dos caras foi aqui, hein, foi aqui, só que eu não posso parar, então, vamos pela neve, vamos pela neve mesmo, tamo jogando no locker, pra lascar um pouquinho mais, e olha aqui, ó, ah, filho da mãe, tem na hora, quando eu tava vindo, o cara me sai, ó, UTS, cara, revolta das dozes, mano, revolta das dozes, que pena, cara, que pena que eu não tô com a minha carro 12 aqui, que pena, que pena, ainda bem que tu me pegou num dia de desafio, mano, se não ia for fácil a tua cara, opa, cadê, nada aqui, aqui, nossa, olha aí, mano, nossa, apareceu todas as dozes do jogo agora, sério, deixa eu ver se não tá com clã isso aqui, não, não é clã, mano, rank 12G, M10, Saiga, UTS, caraca, mano, revolta das dozes, mano, revolta das dozes, eu não tô entendendo isso aqui, não, tô jogando de pistolinha na humildade, correria, tá ligado, ó, olha aí, caramba, é só 12, mano, caraca, não tem como jogar isso, fudeu ainda mais o desafio, o troço já era difícil pra burro, tá ligado, e agora vem de 12, nossa senhora, aí é, mas é insano, mas é isso aí, gurizada, gameplay ao vivo é isso aí, não teve que reclamar, desafio, tá concluído, tá bom, joguei aí a partida sem correr, sem parar de correr um segundo, tá bom, gurizada, ahn, frag, lixo, claro, porque é muito, muito difícil, ainda mais de pistola, mas quero agradecer a todos que participaram, quero agradecer o mano Otávio que mandou o desafio, se vocês gostaram, deixe o like, o favorito, o comentário, pra ajudar na divulgação do canal, se inscrevam no canal também, pra dar um apoio pro meu lugar já, compartilhem o vídeo, né, passem na nova era games, usando meu código, vocês ganham 5% de desconto em qualquer produto da loja, tá bom, muito, muito, muito obrigado por tudo, pelo apoio que vocês estão me dando, se vocês tiverem algum desafio, mandem aí embaixo nos comentários, que eu vou tentar fazer, né, ahn, na humildade sempre, né, vou tentar trazer aí, são muitos, mas eu, eu tento, né, trazer o máximo possível, muito obrigado por tudo e a todos, valeu, gurizada, falou!